Bom dia, bom dia audiência. Nós estamos aqui mais uma vez, torrando no Torreio. Vocês torram aí, a gente torra aqui. Então, nossos seguidores, um grande abraço e também aos perseguidores. Nós estamos falando do suco de couve no café da manhã. Isso é a nossa dieta também. Aqui eu tenho couve, aqui eu tenho o limão e umas seis folhas de pronóbeis. A hora pronóbeis, orai por nós em latim. Todos os dias, uma chulapona assim que eu deixo congelado para não ficar limpando todo dia o couve, como já falei em outros vídeos. E depois eu bato no liquidificador com um pouco de água e eu ponho um limão. Às vezes com cascas e sem cascas e só o caldo. Hoje eu coloquei só o caldo. E resolvi mostrar para vocês. Isso aqui tem que ser todo dia. E fica bem grosso, grosso. Vocês dão uma bugada aí, ver o que é bom. Para que serve o couve. Colesterol também, ajuda muito. Como a gente está no torre, torrando para vocês, e está muito quente. Então, isso aqui você pode fazer de manhã, à tarde, à noite. Como você quiser, tá bom? Tá bom? Um abraço para vocês. A nossa intenção não é ensinar ninguém a passar exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu faço. Aquilo que eu tenho como meta, porque cuidar da saúde é mais barato que você ter que pagar alguém para cuidar de você. Para os dias mais para frente, ou noites da sua vida. Então, cuida de você primeiro. Cuida muito bem de você. Que é uma coisa individual, né? A minha companheira, Bernadette, ela não gosta. Ela não precisa gostar. Para quê? É bom? Faça. É melhor que injeção. Beleza? Tchau! Tchau! Tchau!